Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite e acabou de ser liberado então 10 novas moedas de experiência, então nesse vídeo eu vou mostrar o local exato de cada uma delas e se você quiser me ajudar, né, caso você queira dar uma força pro canal, com certeza, eu ia ficar muito grato se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apancriador da loja. Mas enfim, começando então mostrando as moedas verdes. Aqui no Lago da Preguiça vocês encontram a primeira moeda verde, ó, ela fica bem aqui embaixo, ó, embaixo aqui dessa mini montanha, vou dizer assim, é só vir aqui pegar ela. Bem aqui no canto direito do mapa, onde eu estou marcando aqui do lado direito de Via do Varejo, vocês encontram outra moeda verde. Aqui em cima do Penhasco Praiano, ó, bem aqui em cima dessa rede, onde eu estou marcando aqui no mapa, nessa pequena ilha, vocês podem encontrar outra moeda verde. E a última moeda verde, manos, fica aqui, ó, do lado do restaurante do Tomatão, onde eu estou marcando, ó, bem dentro aqui desse container. A primeira moeda azul vocês encontram aqui no Bosque Choroso, ó, bem no centro do local, mais ou menos, embaixo aqui dessa ponte de madeira, ó, aqui na água, só vir aqui pegar. Outra moeda azul vocês encontram aqui no norte, ó, bem aqui na boca do tubarão, aqui em cima do Castelo do Coral, é só vir aqui, né, nadar e pegar então a segunda moedinha azul. E a última moeda azul, manos, fica aqui, ó, bem embaixo aqui dessa ponte azul, um pouco aqui do lado direito do Parque Agradável, onde eu estou marcando aqui, ó, dá pra pegar ela bem tranquilo também. A primeira moeda roxa fica aqui no centro do mapa, ó, em cima aqui do Lago da Preguiça, é só vir aqui, né, e pegar ela. E a segunda moeda roxa fica bem aqui no meio dessas três árvores, mais ou menos perto aqui do Parque Agradável, onde eu estou marcando no mapa. E aqui em fábrica de descargas pode ser encontrada, então, uma moeda lendária, ela fica bem aqui, ó, no cantinho do mapa, é só vir aqui, construir e pegar a moedona. Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e te ajudou, deixa o likezão, porque me ajuda muito mesmo, e é claro, né, mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar sabendo dos locais exatos das moedas de experiência colocadas hoje aí no mapa do game. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!